Olá pessoal, tudo jóia? Pessoal, estou aqui hoje para mostrar para vocês aqui um imóvel de excelência. Um imóvel, vocês vão ver que ele tem os contos bem grandes, um imóvel bem diferente que vocês estão acostumados a ver nos nossos vídeos. Hoje eu vou começar de uma forma diferente, vou mostrar para vocês aqui a área de lazer dele e depois a gente vai para a casa principal. Vamos lá! Pessoal, aqui no total são 540 metros quadrados de área de terreno, é um lote meio, você tem aqui só nessa área de lazer, aqui são meio lotes, sempre aqui também espalhados. Essa área de lazer é bem bacana, é uma casa usada, como vocês podem ver, tem alguns detalhes aí de cultura, mas essa casa é muito boa. Começando aqui, você tem aqui completo, uma churrasqueira, forno de fogão a lenha, de tijolinho, tem um outro tipo de forno aqui, ideal para você achar biscoito e pizza. Mostra aqui Rogério, que bacana! Para quem gosta de assar uma pizza, é o ideal, tá? Aqui nessa área junto aqui, temos uma piscina, tá? Bem grande também. Está tampada, pessoal, porque não está usando, hein? Mas como você pode observar, uma piscina bem grande. E nessa área temos também aqui mais um quarto, tá? O primeiro quarto que a gente está vendo aqui. Tem alguns materiais, pessoal? Porque é igual eu falei, a casa é usada. Detalhe que todos os quartos dessa casa têm ar-condicionado, tá? E esses ar-condicionado e os planejados vão ficar todos, tá? Estou até nesse quarto aqui da área Gourbeiro. Tem o ar-condicionado. Temos aqui um banheiro bem espaçoso, tá? É um banheiro mesmo, não é um lavado, tá? Já com box, inclusive chuveiro também, tá, pessoal? Iluminação direta, isso que vem bacana. E agora nós vamos conhecer a casa principal, pessoal, que é, assim, sensacional. Os prômodos delas são realmente muito espaçosos. Jardinzinho suspenso aqui, ó. Você que gosta de um jardim, você pode colocar alguma flor, algum outro tipo de plano aqui que fica bem bonito, né? Nessa área. Então, pessoal, saindo aqui da área de lazer, nós temos aqui a lavanderia, que é bem grande. Podem estar olhando aqui. É um espaço muito bom, tá? E além da lavanderia aqui, nesse espaço, nós temos também um quarto menor, que é utilizado como escritório, tá? Então, até agora, nós temos dois quartos menores, né? Saindo aqui dessa área, vindo aqui para a cozinha. Começar aqui pela cozinha. Olha só o tamanho dessa cozinha, pessoal. Toda com planejados, tá? Esses planejados todos ficam. Essa ilha central aqui ficou bem bacana. É uma cozinha que, assim, geralmente assada de uma casa normal, tá? Cozinha muito grande, com iluminação toda de LED, tá? Para você ver que bacana, pessoal. Realmente, é uma cozinha muito espaçosa, bem diferenciada. Aqui, temos uma sala bem grande, tá? A gente não começou por aqui, daqui a pouco a gente mostra a garagem. Olha o tamanho dessa sala, gente. Muito grande mesmo. Vou vir aqui no corpo, mas que vocês tenham noção de profundidade. Olha o tamanho dessa sala. Realmente, ela é muito grande, tá? Igual eu falei, tem planejados na casa toda. Esse painel fica, aqui fica. Tem ar-condicionado aqui na sala também. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Tá? Então, esses ar-condicionados vão ficar todos. No total, são seis, tá? Saindo aqui da sala para o primeiro dormitório, é um dormitório realmente muito espaçoso também, assim como todos os outros quartos aqui. Também já conta com o planejado. Pessoal, é uma casa realmente diferenciada em termos de tamanho de contas e conforto, tá? Vamos conhecer agora o banheiro social dessa casa que eu achei muito bom também. Até bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. É um banheiro muito grande, mais largo e mais comprido também, tem mais profundidade. Já conta com botes. E um detalhe, pessoal, Nessa casa, já tem aquecedor solar instalado, tá? Funcionando aqui no banheiro, você vai para o zinho. Então, assim, realmente vocês podem ver que é um acabamento muito bom. É uma casa que foi feita realmente assim para morar, tá? Saindo aqui do social, o segundo dormitório do solteiro também é muito grande, mais ou menos do mesmo tamanho do primeiro, tá? E também já conta com todos os planejados aí. Show de bola, né, gente? Ar-condicionado, como eu falei. E nessa casa nós temos uma particularidade que são duas suítes, tá? Vim dois dormitórios de solteiro. Temos aqui a primeira suíte. Também toda planejada, com espelhos, tá vendo? Os planejados são de excelente qualidade, viu, gente? Bem bacana mesmo. E o Pajé vai mostrar para vocês aqui o banheiro dessa suíte. Detalhe lá para o aquecedor solar, que eu já falei, que tem instalado funcionando, viu, pessoal? Show de bola demais, né? Realmente é uma casa muito boa. São muito grandes. E saindo desse suíte, nós temos a segunda suíte, que é uma suíte master, tá? Também com ar-condicionado. Tem o tamanho desse palhão, ó, só. Coisa planejada. Então temos essa suíte master aqui, que possui a área do closet. A área do closet já com todos os planejados aqui do closet. Olha o que vocês viram. Tem muita armada aí. Mulherada que tem muita roupa aí, não vai passar dificuldade para guardar, não. Tem muita coisa. Ela vai deixar para o marido só uma parte dessa aqui só, mas isso é normal, né, gente? E, para finalizar essa parte aqui de dentro, pessoal, olha o tamanho desse palhão aqui da suíte. Já com o box, com a banheira de hidromassagem. É uma casa realmente muito completa, pessoal. Muito grande, muito confortável, tá? Saindo aqui, nós vamos sair na sala normalmente do NIC e vou mostrar para vocês a área de garagem. Aqui você consegue colocar quatro carros tranquilamente cobertos, tá? Corredor mais largo, vocês podem perceber. É uma casa de avante muito boa. E aqui, saindo da sala, você já sai na garagem aqui, nesse barandão. O que você consegue colocar aqui? Bastante cabe. Caso você for fazer algum evento, alguma festa, cabe muita mesa em caderno aqui. Bastante mesmo, pessoal. Madeira de qualidade. Vocês podem ver que o madeiramento aqui foi muito bom, utilizado. Telhado colonial. Então, se é uma casa que realmente ela foi feita para morar, tá, pessoal? Então, essa casa hoje é localizada aqui no bairro Atenas, em Garapé, tá? Próximo ali do Pousada do Rei, do Fernandes, onde vocês veem aqueles anúncios de casa. Só que ela é uma configuração bem diferente, né? Ela está disponível para venda. Lembrando que são 540 metros quadrados de terreno, tá? Um lote e meio, tá? E você gostando de gostar dessa casa, do vídeo que fizemos aqui para você, e quiser ver mais detalhes, vocês podem procurar a Infosimol, vocês podem entrar em contato, que a gente vai estar disponível para estar agendando a visita e mostrando para vocês todos os detalhes que a casa tem. Essa casa, ela possui escritura e registro, tá? A gente só trabalha com o imóvel documentado, tá? E é isso. Se gostaram, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ser um prazer atender vocês, tá? Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.